Bom dia, irmãos queridos! Neste domingo, dia 11 de junho, festa da Santíssima Trindade. Bom dia, queridos irmãos e irmãs! Meditaremos hoje a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículos de 11 a 13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo. O breve trecho de São Paulo que hoje meditamos é uma síntese maravilhosa da vida do cristão. O amor, que é a vida da Santíssima Trindade, foi derramado nos nossos corações abundantemente. Por isso, alegrai-vos, trabalhai, encorajai-vos, cultivai a concórdia, vivei em paz. Saudai-vos uns aos outros com um beijo santo, com um abraço santo. Em Jesus, graças a Jesus, nós fomos reconduzidos no seio da Santíssima Trindade e nos tornamos capazes de amor recíproco, de perdão, de entrega. Na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, irmãos, alegrai-vos, trabalhai no vosso aperfeiçoamento, encorajai-vos, cultivai a concórdia, vivei em paz e o Deus do amor e da paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com um beijo santo. Todos os santos vos saudam. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Queridos irmãos, como é bonita esta festa da Santíssima Trindade. É verdade que poucos a conhecem e ainda menos a saboreiam. Mas, para quem experimentou o amor de Deus em sua vida, esta festa é viva, é bela. O que mais cria alegria e plena felicidade na nossa vida é, sem dúvida, o amor. Todos precisamos amar e sentir-nos amados e hoje é a festa do amor recíproco, que tem a sua origem na Santíssima Trindade e se derrama abundantemente nos nossos corações, nos capacitando a amar como Deus ama. Amar em Deus que ama. Amar porque temos os cromossomas de Deus no nosso sangue e vivemos de amor. Amar significa se perder totalmente no meu irmão. Saber fazer da minha vida um holocausto de amor. As primeiras linhas que lemos são fruto do amor trinitário derramado nos nossos corações. Alegrai-vos, trabalhai no vosso aperfeiçoamento, encorajai-vos, cultivai a concórdia, vivei em paz, e o Deus do amor e da paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com o beijo santo. Todos os santos vos saúdam. Tudo isso é possível porque a graça de Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo está em nós. Vamos ouvir as palavras do nosso querido Papa Francisco, que com uma linguagem simples e humilde, nos apresenta essa festa. Hoje celebramos a solenidade da Santíssima Trindade, que apresenta à nossa contemplação e adoração a vida divina do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma vida de comunhão e de amor perfeito, origem e meta de todo o universo e de cada criatura. Deus. Na Trindade, reconhecemos também o modelo da Igreja, na qual somos chamados a nos amar como Jesus nos amou. O amor é o sinal concreto que manifesta a fé em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É o amor o emblema do cristão, como nos disse Jesus. Nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É uma contradição pensar em cristãos que se odeiam. É uma contradição. E o diabo procura sempre isto, fazer-nos odiar, porque ele sempre semeia o ódio. Ele não conhece o amor. O amor é de Deus. Todos somos chamados a testemunhar e anunciar a mensagem de que Deus é amor, que Deus não está distante ou insensível aos acontecimentos humanos. Ele está próximo. Está sempre ao nosso lado. Caminha conosco para partilhar as nossas alegrias e as nossas dores, as nossas esperanças e os nossos cansaços. Deus nos ama tanto a ponto que se fez homem, veio ao mundo não para julgá-lo, mas para que o mundo seja salvo por meio de Jesus. E este é o amor de Deus em Jesus. Este amor que é tão difícil de entender, mas que nós sentimos quando nos aproximamos de Jesus. Ele nos perdoa sempre, Ele nos espera sempre, Ele nos ama tanto. É o amor de Jesus que nós sentimos, é o próprio amor de Deus. O Espírito Santo, dom de Jesus ressuscitado, nos comunica a vida divina e assim nos faz entrar no dinamismo da trindade, que é um dinamismo de amor, de comunhão, de serviço recíproco, de partilha. Uma pessoa que ama os outros pela própria alegria de amar é reflexo da trindade. Uma família em que se ama e se ajuda os outros é um reflexo da trindade. Uma paróquia em que se quer o bem e se partilham os bens espirituais e materiais é um reflexo da trindade. O amor verdadeiro é sem limites, mas sabe se limitar para ir ao encontro do outro, para respeitar a liberdade do outro. Todos os domingos vamos à missa, celebramos a Eucaristia juntos, e a Eucaristia é como a Sá Sardente, na qual humildemente mora e se comunica a trindade. Por isso a Igreja colocou a festa do Corpus Domini depois daquela da trindade. A Virgem Mãe, criatura perfeita da trindade, nos ajude a fazer de nossa vida, nos pequenos gestos e nas escolhas mais importantes, o hino de louvor a Deus, que é amor. Com essas palavras, o nosso Papa conclui a sua reflexão, que nos ajudará a compreender melhor o trecho que hoje meditamos. Irmãos, alegrai-vos, trabalhai no vosso aperfeiçoamento, encorajai-vos, cultivei a concórdia, vivei em paz, e o Deus do amor e da paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com o beijo santo. Todos os santos vos saudam. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Vamos refletir mais um pouco e escrever as frases que mais nos atingem. A graça do Senhor Jesus Cristo, A graça do Senhor Jesus Cristo, Estamos prontos agora para escolher o propósito que nos ajudará a viver nossa vida no amor recíproco trinitário. A graça do Senhor Jesus Cristo, A graça do Senhor Jesus Cristo, Vamos pensar mais um pouco em como podemos colocar em prática concretamente esse amor. O Senhor Jesus Cristo, A graça do Senhor Jesus Cristo, Vivamos o amor recíproco trinitário. Vivamos o amor recíproco, o perdão e a entrega. Amar-nos recíproco trinitário. Amar-nos recíproco trinitário. Amar-nos recíproco trinitário. A graça do Senhor Jesus Cristo, A graça do Senhor Jesus Cristo, Amar-nos recíproco trinitário. 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 Eu vou cantar ao sair deste mundo Eu morro de amor